Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do TCM para a sociedade. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo, vive a Borim, superintendente da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios, para falar de cursos online, qualificação dos nossos gestores, dos juridicionados. Vive, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Muito obrigada, Lopes. Há uma preocupação do TCM hoje em qualificar os gestores. Agora, é uma nova forma que o TCM está introduzindo, que são os cursos online? Sim, nós temos uma plataforma, que é a Escola de Contas Online, que possibilita aos servidores municipais e até aos servidores do TCM se capacitarem do lugar onde eles estiverem, com a distância onde eles estiverem, nós levaremos o conhecimento dos nossos cursos dessa forma. O Tribunal hoje está trabalhando com um semipresencial de análise de portais da transparência dos órgãos. Isso inclui todos os órgãos? Como é que é realizado esse curso? O curso de análise de portais das transparências funciona da seguinte forma. A gente capacita universitários. Por que universitários? É porque eles vão fazer a atuação enquanto controlador social. Eles podem, então, observar e analisar como estão as informações disponíveis nos portais dos municípios. Você pode ser específico para os universitários? As primeiras duas, as três turmas, as primeiras três turmas, elas são para os universitários, porque demandam um conhecimento mais específico de uma academia, de uma universidade, de duas faculdades de direito, economia, administração pública, contabilidade. São esses estudantes desses cursos que participam. Esses estudantes desse curso. Desse trabalho. E também porque o portal da transparência, nós temos aí não muito tempo que foi implantado, o portal da transparência no Brasil inteiro, a necessidade e a importância dele. O que os alunos acabam tendo de aula? Como funciona o portal? Quais as informações? A lei de acesso à informação trouxe a obrigatoriedade de os municípios, tanto o poder executivo quanto ao poder legislativo, de implantar portais para demonstrar à população e à sociedade as suas informações, para que a população possa fazer um acompanhamento da gestão. Então, nesse sentido, os alunos vêm em primeiro momento presencial, são 20 horas, onde eles estudam, a gente passa um conhecimento básico sobre a contabilidade pública, para que eles entendam o que é uma receita, o que é despesa pública, o que é o planejamento orçamentário, como é gasto esse orçamento, as fases de uma despesa. Eles vêm também a legislação que envolve toda a transparência pública. É interessante, é um reforço muito grande que o próprio Tribunal de Contas dos Municípios dá às universidades, aos alunos. Quer dizer, você pega um curso de direito, são pessoas que vão sair dali e vão estar na prática, trabalhando, atuando numa prefeitura, num órgão público, ou defendendo, ou acusando o órgão público. Quer dizer, eles já passam a conhecer bem antes todo esse processo. Isso. Essa ideia de trazer os universitários, ela veio dos encontros regionais, onde nós fizemos palestras para os universitários, sobre o controle social, nosso portal do cidadão. E ali nós percebemos a vontade de eles estarem no dia a dia da prefeitura. No entanto, percebemos também uma deficiência de informação correta, porque não basta apenas apontar o que foi feito, mas tem que saber por que foi feito, de onde surgiu aquela informação. Ele precisa ter mais conhecimento da legislação para apontar e só pedir a solução correta. Nós falamos aí de controle social no início da nossa entrevista. Esse é o controle social? Para que o telespectador possa entender, a gente faz reportagens, mostra, acompanha. Mas o controle social, ele pode ser feito por qualquer um, inclusive na ponta, né? As pessoas que estão, esse é o controle social. Eu gostaria que você explicasse o que é o controle social para que o nosso telespectador entenda. O controle social é a sociedade participando do dia a dia do município, em que ele possa verificar e acompanhar e opinar sobre as ações do município, ações que os gestores estão fazendo. E aí, para isso, ele precisa ter essas informações. E as informações estão disponíveis nos portais. Então, as ferramentas estão lá. Basta a população conhecer dessas ferramentas e saber utilizá-las. Inclusive, a gente está mostrando imagens aí do tribunal, do portal, que o tribunal de contas, do site do tribunal, mostrando como pode acessar as imagens. Estão aí, você pode acompanhar. Como as pessoas podem fazer para participar desse curso? E outros cursos também, que nós vamos falar daqui a pouco, que o tribunal está fazendo, né? Nesse momento, nós disponibilizamos três turmas. A primeira turma aconteceu aqui no tribunal, já de forma presencial. com alunos da OVG. Nós fizemos uma parceria com os universitários da Bolsa, universitária pela OVG, e eles vieram até aqui e nós ensinamos. Então, fizemos uma turma presencial. E agora, eles estão na fase, à distância, onde eles estão fazendo as análises dos portais, e vão interagir via nossa escola de contas online. São os mesmos que vieram aqui, que agora estão nos seus locais, nas suas faculdades, fazendo esse acompanhamento? Exatamente. Agora, eles estão... Eles vieram, no primeiro momento, aqui na escola, lá no nosso laboratório, e agora eles estão lá nas suas faculdades, fazendo o trabalho à distância de análise. Vívia, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é extremamente importante, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o tribunal está cada vez mais de portas abertas para a sociedade e também para os comunicadores, para os jornalistas, radialistas, para as pessoas que trabalham nos jornais, nas revistas, nos rádios, nas TVs. Nós trouxemos aqui no nosso programa, ou melhor, aqui no TCM, José Luiz da Rádio Interativa, que foi um evento muito legal, um debate importante para mostrar o que é que o Tribunal de Contas dos Municípios faz. Acompanhe nesta reportagem. Como forma de abrir as portas e mostrar cada vez mais o trabalho desenvolvido pela corte, o Tribunal de Contas dos Municípios recebeu, na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, o comunicador José Luiz da Rádio Interativa. Durante a palestra, a importância dos tribunais de contas no combate à corrupção, o sócio proprietário e apresentador dos programas Falando Sério e Papo Cabeça destacou o fato de conhecer mais de perto o tribunal, os auditores, procuradores e conselheiros. José Luiz ressaltou o papel de fiscalização dos tribunais. Então, são 246 municípios onde existem essas oportunidades diariamente, de desvio de dinheiro, de mau uso, de malversação, de corrupção. Então, o papel é importantíssimo, o papel de fiscalização, o papel de lisura, de honestidade, no trabalho que vocês desempenham todos os dias, em maior ou menor grau, todos aqui estão envolvidos com isso. O Tribunal de Contas dos Municípios tem convidado comunicadores para palestras e conhecer o funcionamento do órgão. Já estiveram no TCM os jornalistas Jackson Abrão, Sileide Alves, Eule Belém e Adolfo Campos, entre outros. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas dos Municípios é um tribunal mais franciscano do Brasil, também a menor despesa operacional, tem o melhor número de condicionados. Então, tem uma avaliação muito positiva e perfeita com a quantidade de congregos na aula de contas. Então, aqui eu tenho certeza que todos trabalham cabeça erguida, sabendo o que consegue desenvolver para a sociedade esse investimento que a sociedade faz no controle de contas. Muito bem, você acompanhou esta reportagem com o José Luiz, da Rádio Interativa, aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, participando deste debate. Como eu disse, é o TCM cada vez mais aberto à sociedade. Você está acompanhando também o nosso programa TCM Notícias, nós estamos entrevistando o Vívia Borim, superintendente da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do TCM. Nós falamos sobre o portal da transparência dos órgãos, desse curso que o tribunal está promovendo. Antes da gente tocar no outro assunto que é importante, eu gostaria de perguntar para você, a perspectiva do tribunal em abrir mais turmas do portal da transparência, especificamente? No próximo sábado, nós estaremos na Unialfa com outras duas turmas. E logo em seguida, a gente já tem um projeto para ainda nesse semestre abrir turmas nos municípios. Logo a gente soltará o calendário dessas turmas. Muito bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Colare também, que é um curso que o Tribunal de Contas dos Municípios está promovendo online. O TCM está investindo também nessa questão de curso online, o que facilita para todo mundo e qualifica as pessoas lá na conta. Daqui a pouco nós estamos de volta, vamos para o intervalo. Música 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 Muito bem, estamos de volta. Volta com o programa TCM Notícias na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, você pode participar sempre. A sua informação é muito importante para o Tribunal de Contas dos Municípios. Nas nossas redes sociais, você pode acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos procuradores e também nos auditores. E você que está ligado aí na TV Assembleia e também nos nossos portais, nós estamos entrevistando hoje, Vívia Borim, superintendente da Escola de Contas do TCM. Nós falamos no primeiro bloco sobre o portal da transparência deste curso online que o TCM está promovendo. Mas o TCM está indo além, inclusive com o Colare, que é uma plataforma aqui do TCM, que agora está entrando no Colare de Contratação de Pessoal. Também curso nessa área? Sim. O Vinícius Nascimento, da Secretaria de Atos de Pessoal, em conversa com a escola, nós desenhamos um curso chamado Colare Pessoal online, através do nosso portal Escola de Contas online. O objetivo desse curso é fazer com que o servidor municipal, o servidor que trabalha na administração de pessoal, nos recursos humanos, aprendam como operar o sistema Colare Pessoal. O sistema vai entrar em vigor, em implantação no ano que vem, então nós já esse ano, já estamos capacitando-os para que eles consigam trabalhar nesse ano que vem sem muitos problemas. Nós temos aqui o Colare de Contratação e Listações, com informações importantes, relevantes para os juridicionados. Esse Colare agora, que vai entrar no próximo ano, é sobre o pessoal. O que seria? A contratação de pessoal pelas prefeituras, pagamento de hora extra, salários, envolve todo um processo? Todos os atos que envolvem a administração de pessoas nos municípios, desde a contratação até a sua aposentadoria e também a legislação. Então, a folha de pagamento, os editais de concurso, as aposentadorias, os regimes de previdência. Então, toda essa gama de procedimentos entrará no Colare Pessoal. E as pessoas já podem acessar, os interessados, como? Como fazer para participar desse curso? O curso está disponível na nossa plataforma, no nosso portal da Escola de Contas. Basta se inscrever, o curso será permanente. Tem imagens aí que nós estamos mostrando. Não tem dia e nem hora para se cadastrar, você pode entrar a qualquer momento. E ali a gente faz o que eu acho muito importante ressaltar. O Colare, o nosso curso, ele promove uma discussão, os fóruns de debate sobre as dúvidas. E essas dúvidas, elas ficam ali registradas. Então, qualquer momento que você tiver uma dúvida, basta entrar lá no curso e verificar se aquela dúvida não foi já respondida. Então, o que agilizará e muito sanar a implantação deste novo sistema. Isso significa que os auditores do TCM estarão à disposição dos juridicionados para dar essas respostas. Os questionamentos serão levantados e o pessoal do TCM estará pronto. Os auditores de controle externo lá da Secretaria de Atos de Pessoal, eles são os tutores do curso. Então, todas as perguntas que chegam, eles ali respondem. Então, e ficando registrado. Então, eles são os tutores, eles que acompanham essas dúvidas. E o incentivo que está tendo para que essas pessoas entrem em contato com o TCM, né? É uma oportunidade imensa de se qualificar e qualificar cada um no seu município. Sim. A gente vê também uma dificuldade logística no nosso estado de virem até Goiânia fazer os cursos. Então, é uma forma, é um incentivo muito grande para que eles se capacitem. O Tribunal de Contas dos Municípios, ele tem investido agora, como nós estamos conversando, nesses cursos online, mas já há três anos o TCM tem também incentivado e promovido cursos importantes. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho feito pelo Tribunal nesses últimos três anos. A gente tem, de forma regular no Tribunal, há três anos, o curso de formação e controle interno, onde nós já capacitamos cinco turmas, mais de 130 controladores internos, que era uma demanda muito grande que nós tínhamos. O controle interno é o nosso, é o trabalho do controle dentro do município. Nós, enquanto controle externo, estamos aqui e eles lá no dia a dia do município. Então, durante esse curso, nós passamos a eles todos os procedimentos que um controle interno deve ter dentro do seu município para ajudar o gestor. E é interessante que um prefeito que investe na qualidade, na qualificação do seu controlador interno, está ajudando verdadeiramente na administração. Para que o telespectador entenda, a função real do controle interno é aquele que vai olhar a contratação de pessoal, é aquele que vai olhar a listação, os recursos que são pagos por uma obra. E é recurso do cidadão. Quer dizer, qualificar o controlador interno é essencial para uma administração. Isso, o controle interno atua de forma preventiva junto ao município. Então, ele acompanha o ato lá do gestor no momento em que ele acontece. E isso permite que não aconteçam erros, erros formais, por exemplo. Então, ele acompanha a entrega dos produtos, das licitações, ele acompanha a entrega lá na escola, lá na farmácia. Ele atesta que isto é verdadeiro. Então, ele é o olhar do controle lá no município. E acaba até evitando erros e problemas para o gestor, para o prefeito. Para o próprio prefeito. Ele é um grande apoio do prefeito para os seus procedimentos administrativos. O Tribunal de Contas, ele está nessas duas vertentes, que são os cursos presenciais e online agora. Quais são as perspectivas para 2020? Você disse aí que o colare, né, entrar com colare pessoal, os cursos já estão realizados. Mas o que a Escola de Contas está prevendo para 2020? 2020 é um ano em que a gente tem que preparar para uma transição de mandatos, né. A gente vai acontecer as eleições no ano de 2020 e nós temos que preparar para que esses gestores encerrem seu mandato de acordo com a legislação. O Tribunal tem uma resolução que prevê essa transição. Então, nós vamos intensificar esses gestores que estão terminando seu mandato para iniciarem novos. Então, esse é o grande trabalho que acontecerá no ano que vem. Muito bem, nós conversamos aqui no nosso programa TCM Notícias com Vivian Morim, superintendente da Escola de Contas do TCM. Foi um prazer ter conversado com você. Nós estaremos mandando este link dessa entrevista para todo mundo, para os municípios, para que acompanhem o trabalho da Escola de Contas, né, aproximando cada vez mais o telespectador, os gestores e nesse trabalho extremamente significativo da Escola de Contas. Muito obrigado. Nós agradecemos o espaço. Olha, e muito obrigado você também, telespectador, por ter nos acompanhado aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá!